Fala, fala Paimon, eu sei o que você quer falar. Ok, a Paimon desistiu de falar. Muito bem, oi oi. Voltamos, galerinha! Voltamos com o Genshin Pachi com a atualização mais vazia da história de... Não, mentira, não é tão vazia assim, mas... Já cheguei, já cheguei cagando, né? Chegou a atualização 4.5 e com ela personagens novos, umas missões novas e é isso. Não tem muito mais coisa pra falar. Vamos ver primeiro. Ah, tá fechado aqui. O evento começou literalmente hoje. Ele pareceu meio curtinho, sinceramente. Mas ele não vai ser tão o foco. Ou você quer que... Não, não. Se bem que eu acho que é melhor fazer a outra coisa primeiro. Tem a Liz aqui, a Jean. O personagem não aparece em um tempinho. É, eu não fiz ela inteira ainda na minha conta. Eu só dei uma testada um pouquinho. Mas dá pra fazer ela toda hoje já ou é aquela coisa que vai... Não, não, já tem que esperar eles soltarem mais coisa aí. Mas acho que o que já dá pra fazer é ter um tantinho assim. Dá pra pelo menos metade do stream. Personagens. A Tiori finalmente saiu. É... Personagem gel. Também conhecida como o Albedo 2. Porque a gente vai ver que... Ela é essencialmente o Albedo. Em questão de gameplay. Mas ela é incrível. Diferente dele. O Ito voltou. E aí com ele, ele trouxe o Gorou. E aí o Jin botaram dois... Um pet com quatro personagens de gel. E a Dori, por algum motivo. A Dori. Então... Até porque não... Acho que não tem muito mais alternativa de personagens de gel. Tem, sei lá, a Ningguan e a... E a Noelia. A Ningguan acabou de ter o pet. Outra coisa que tem que é... Vai ser o foco de hoje. Vai ser a missão lendária da Tiori. Eu gostei bastante dessa missão. Quando eu fiz ontem. E... Finalmente vamos ter o primeiro evento de encontros. Um personagens de Fontaine. Com a Senhorita Lineth. Mas isso aí a gente... Provavelmente vai deixar pro final, assim. Dessa atualização. Quando tiver menos coisa pra fazer. Sim. Já vejo que não vai ter muita... Vai ter menos stream nessa atualização. Porque não tem área nova. A missão de evento principal é essa daqui. Que já começou. Se eu não me engano. Acho que vai ter... Tanto que a arma... Quatro estrelas que consegue é dela. Vai ser uma atualização bem mais parada, assim. Não vai ter tanta coisa. Em compensação a gente já tá recebendo os... Os leaks da 4.6. E aí na 4.6 já vai ter bem mais coisa. Já... Eles anunciaram oficialmente que a Arlequino vai ser a personagem jogável. Já começou a soltar os leaks da Arlequino. E... Vai ter uma área nova pra explorar. Vão... Ó, vou falar dos leaks pra vocês. Eles vão... Eles vão fechar esse buraco. Esse buraco inteiro... É bastante... Oceano. Então não é... Não vai ter muita coisa pra explorar aqui. Vai ter uma ilhota aqui no meio. Uma ilhota desse tamanhozinho que eu tô fazendo. Vai ter um pouquinho de sumério aqui pra cima. Um porto novo. Mas... Pelo que eu vi as imagens do porto. Ele é bem minúsculo. E... E aí... Essa... Essa ilha ela vai ser uma entrada pra... Pra uma outra área. Que a gente vai conhecer. Que provavelmente vai ficar separado aqui. Que nem tipo... Despenhadeiro e Encanomia. Vai ter mais uma área nova aqui que... Pra quem... Veu as coisas de lore. É a área chamada Remuria. Que é uma área onde... Uma civilização que existia antes de Fontaine existir. E aí... Ficar no subsolo, assim. Vai ter uma área de exploração embaixo do mar de novo. E maneiro. Mas isso na próxima versão. Nessa versão... É... É isso que eu falei, né? Missão da... Da Teori. A Teori em si. E a missão de... Encontro com a Alinete. E... Essa missão de evento aqui. Eu acho que tem outros eventos menores depois, mas... Mas como eu disse, é menor. E nem sei se vai ter dublagem, então... Esses eventos menores que não tem dublagem eu costumo fazer só se, tipo... Ah, se eu tiver fazendo stream de Genshin no dia... E o evento tiver up, aí a gente faz. Mas... Caso contrário, eu não faço muito. Muita questão de fazer. Então, vamos lá pro de sempre. Teste de Pertanarkens. Teste de Pertanarkens. Pré situação... Ela é de espada. A sequência de ataques dela é assim. Mas provavelmente não vai usar muito. Esse ataque carregado, que é meio... Meio parecidinho aí com as coisas. A skill dela... A skill dela, como é que eu explico? Ela coloca essa boneca. Ela dá um teleportzinho que nem a Korkin. E ela coloca essa boneca Essa boneca, você vê que ela fica atacando Inimigos Assim, ó A animaçãozinha nem aparece muito Mas ela Ela fica assim, se virando e batendo O Daniel é decente Só que a habilidade dela tem um outro Detalhezinho Se você apertar o E E apertar o E logo em seguida Você imediatamente troca Para o segundo personagem da lista No caso aqui é Ningguang Ih, tem outra coisa Os bichinhos Você viu que apareceu um segundo aqui? Ele aparece O segundo aparece Quando tem algum construto gel na arena No caso a parede da Ningguang A tela da Ningguang Conta com um construto Se você sumona Ela com Com as habilidades Os dois já são lançados Assim De cara Obviamente isso Quer dizer que aumenta o dano dela Consideravelmente O burst dela É o seguinte Ela Só dá uma cortada E dá um dano É isso Não tem muito Mais segredo Só Tanto que na descrição Você vai ver Que é tipo Um minúsculo É isso Mas eu vou Dar uma olhada Nas passivas dela Aqui obviamente Eles deixam com a arma A arma dela Nível 80 É uma arma Eu acho que é Decentezinha É boa pra ela Bastante dano crítico Obviamente é a melhor arma Pra ela Porque sempre é assim Com as armas De personagem Os artefatos Eles deixaram aqui Com a trupe dourada Que é uma das Os dois sets de artefato Que eu vi que São usados pra ela Depende muito De como que você Se você quiser Que ela só taque as bonecas E De dano só com as bonecas Esse set aqui Vai dar mais dano Trupe dourada Caso não Caso você queira Que ela dê um dano Mais balanceado Com as outras coisas No geral não é tanto Assim Você faz o set Do Do Ito Que é o Husky Casca Opulente Alguma coisa assim Blá 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 É o set lá De Inazuma As constelações Eu tenho uma coisa Eu não costumo falar De constelação Mas tem uma coisa Importante pra falar Sobre a C1 dela Que A C1 dela Ela invoca Mais uma boneca É ficar 3 Né Se tiver É então Se tiver um construto Fica 3 E se não tiver Fica Fica 2 Isso é uma coisa Que a galera Tava comentando E Por acaso Tem Uma personagem Geo Que saiu recentemente Que ela Não gera Construto Que é a nave E aí O povo Tava comentando Tipo Hum Será que então O povo Tão fazendo A C1 dela Pra galera Que for usar Ela na nave Rodar pra C1 Mais ou menos Porque Pelo que eu ouvi Dos cálculos Da galera matemática Lá da vida O... Mesmo com a... Sem construto A... A Chiuri Dá um tantinho Mais de dano Do que A outra alternativa De sub DPS Dela Da nave Que seria O Albeda Então É uma diferença Bem minúscula Que provavelmente Se você quisesse Rodar só por Só por questão De meta Assim Provavelmente E você já tiver O Albeda Provavelmente não Faria tanta diferença Mas... Mas é Tem aí Uma opção Opções são legais Mas o problema É que não tem Ela é boa Pra times De gel Time do Ito Time da... Da Noelle Dá pra fazer também Acho que da Ningguan Dá pra fazer ok Também Mas Mas o resto O resto A nave Dá pra fazer Que nem eu disse Mas não faz Tanta diferença Em relação ao Albeda Faz em relação Por exemplo A um Zhongli Porque o Zhongli Não é da... Pra dar dano Então A Chiuri Você colocaria No lugar do Zhongli Pra dar mais dano Só que você perde Defesa E... Meio que Onde o Albedo Encaixava Ela também encaixa Sei lá Se você quiser botar ela Aleatoriamente Num time aí Pra dar uns danos gel Dá pra fazer Mas não Talvez não vai ser O melhor Coisa pra ela Mas dá pra fazer Os talentos dela Vou pular Porque eu já comentei Olha o tamanho Da descrição Do ultimate Dela Tipo Dar um dano De gel em área Baseado em seu Ataque e defesa Isso é uma coisa Que inclusive É... É importante Mostrar Que ela escala Tanto com ataque Quanto com defesa Ela escala Mais com defesa Então... Então... A galera Tava buildando Os artefatos Não tem como mostrar Mas tava tipo Defesa Dano gel E... Crítico Aí dependendo Dos seus críticos Então... Buildar a defesa Nela Compensa Pouquinho Mais Do que Buildar Ataque Ahm... Isso daqui É da habilidade Zinha De trocar O personagem Que eu comentei Tem uma coisa Que eu não mostrei Da habilidade Dela Depois você tem Que esperar Voltar E você pode Mirar Tipo Assim pra cima E aí Você troca De personagem No ar Apertando de novo O mesmo botão E aí você dá Um ataque Caindo no chão Ahm... Aqui Quando um aliado Próximo Criar uma Construção Gel A Shiori Ganha 20% De bônus De dano Gel Que é outra Coisinha Que você perderia Caso você Use ela No time De nove E aqui É uma passiva Bem... Bem bobenha Mas você ganha 10% De velocidade De movimento Se você tiver Usando alguma Roupa Diferente Que nem Tipo A Ninguan Tinha uma roupa Que é outra Roupa dela Que não tem Aqui Ou asa Diferente Também Que não seja Asa Padrão Você ganha Essa velocidade E é isso Que eu tenho Falado A Tiori Ela É relativamente A galera Tava comentando Que ela Tipo Muita gente Tô vendo Comentar Que não vai Rodar pra ela Porque Arlequino Tá vindo Pra ir E aí O fato dela Dela ser Gel Também E aí A galera Não tem muitas opções De time Gel É tipo Ou é Ito Ou é uns times Mais Ou é com a nave Ou é uns times Mais torto Assim Com a Sei lá Com a Noelle Com a Ningguan Que não vai ser Tão Tão Forte É eu vi muita gente Reclamando disso Eu vejo Bastante gente Ficou Ah eu até gostei Do design Mas vou Vou rodar Vou esperar Pra Arlequina Mas na minha conta Eu rodei Então Toupando ela Aos pouquinhos Aí Aos pouquinhos Não Porque falta Pouca coisa E Aproveitando Que a gente Tava falando Do Ito Passa rapidinho Sobre ele O E dele Ele taca o boi E aí Você fica atacando E ele Ele ganha Essa marca Nas trás Das costas Dele Acho que Talvez É quando Aí ó Fica com essa marca E aí você dá O ataque carregado Ele fica Dando o ataque carregado Bem rapidão O burst dele O ataque dele Fica infundido O gel E aí Ele Ele ganha mais carga Se eu não me engano Aí o coisa Fica tipo Brum 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 O melhor time do Do Ito Inclusive Agora É tipo Ito Gorou Eu acho que Agora é a Tiori No lugar do O Bega Tiori com o Ito O boi Ele conta bastante Como um personagem Como um constructor De gel Então ele Ele serve Ele serve Para Para coisar Passiva Da Tiori E eu acho que O quarto Como você Sei lá O John Lee Dá para ser uma Noelle Caso você precise De um escudo Mas não Mas não tem tantas opções Assim De time gel Porque não tem tantos Personagens De time gel Esse é o Ito Vou passar rapidinho No Gorou Até porque eu não lembro Exatamente o que ele faz Eu não uso ele muito Ele é um arqueiro gel Que está sempre nos Banners do Ito Então Toda vez que o Ito Está Ele está no banner Ah o Gorou Ele tem a passiva De quanto mais Personagens gel Tiver no time Maior aumenta O dano dos aliados Baseado na defesa Do Gorou Ele coloca Esse standart Aí Que coisa Isso E aí O Bert dele Colocam mais Os standart Aí Que eu não lembro Exatamente o que ele faz Porque eu não uso Muito o Gorou Ele puxa os fragmentos Elementais Ah eu nem lembro Exatamente isso Não parece muito Importante Assim Esse aqui parece Parece bastante Porque ele aumenta A defesa Do Do resto da equipe O que é bom Para os personagens Que escalam com defesa Que nem o Ito A Noelle A Teoria Também Então ele é tipo Ele é bem nichado Mas ele é Ele é bom no nicho Ele é meio Ele é meio Eu tava comentando Com os amigos Que ele é tipo Ele é a Farozan Antes da Farozan existir Tem um Jin Eu não sei se eu comento Mas Ela é Também é ultra É bem mais nichada Do que o Gorou Porque ela Ao invés de Ser boa em times De gel Que nem ele Ela é boa em times Que não tenha gel Em boas de times Que dão Bastante autoataque Ela é boa Principalmente em times Da Da Yoimi Porque ela dá Um buffzinho No autoataque Da Yoimi E a Dori É a Dori É decentezinha Em Time de Hyper Bloom E Quick Em Aggravate Falam Ela cura também Mas falam Que a Kuki Shinobu É uma Nesse aspecto Ela é melhor Ouvi dizer Que a C6 Da Dori Ela fica Bem interessante Em questão De Ah Vamos Em questão De que Ela pode Ficar Na arena E bater Com infusão Elétrico E dar Umas coisinhas Extras A mais E é isso Não vou Não vou mostrar As duas Porque agora Tá na hora Das Rolage Não vai rolar Eu vou rolar Sim Vai guardar Pra outra Lá Ah é Tá bom Então eu vou guardar Pra outra Não é não É pra rolar sim Ó Você sabe Eu quero Ela e quero A outra Não tô nem aí A gente vai conseguir As duas Tem no pé A gente vai Acho que primeiro Pra dar uma Aquecida Vou rodar No outro Banner Porque a gente É enrolar É eu quero Enrolar mesmo Porque a gente Precisa Eu ganho Um monte de rolagem Do outro Banner Então a gente Vai Fazer uma rolagem Aqui do outro Banner Tudo de boa Não tira Não tem como Tirar o Banner Não Tem esse banner Aqui que eu nem Comentei ainda Mas depois Eu comento E esse dá Pra tirar Aqui Mas vamos Fazer aqui Porque a gente Tá bem perto Do Do Piri E a gente Consegue Chegar no Piri Com essas 24 Rolagens Aqui Bora Vai vim Outra equipe Aí não Aí já Veio Cinco estrelas Olha aqui Que lindo Arco de Favone Sempre bem vindo Armas de Favone Kiki Pode vim Estou de braço Aberto Bora Kiki Engraçado Se viesse a moda Bora Kiki Bora O que que eu falei campeão, o que eu falei? Uma pena né, porque se viesse outro personagem ia ser melhor pra conta. Não, não. Kiki mesmo. Só vai poder vir outro personagem quanto a Kiki tiver 16. Aí vai vir Kiki de novo e vai ser a pior coisa do mundo. Porque... Coisa de... Quando você pega CC pra cima de 5 estrelas, você ganha só tipo 4 rolagens de volta. Olha, Perdição do Dragão que é uma arma que dá pra gente botar na Rotal. Eu não sei se eu tenho ela... A arma... Acho que tinha. Para de 1 em 1, vamos rapidinho. Só vou parar se for roxinho ou dourado. Certo, vamos comentar então. Acabou aqui. Vamos comentar sobre esse banner. Eu não vou rodar nesse banner. O que que esperava com esse banner aí? Esse é o banner novo que eles estavam... Que a gente tava... Ouvindo os rumores o tempo todo. Que ia ter um banner novo, blá 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 blá. E ele é o seguinte. Ele... Primeira coisa, você tem que escolher um desses 6 personagens aqui. Ou uma das armas. Nossa. Inclusive tem... Essa daqui... Caminho do Caçador é a arma do Tinari. E essa daqui é a arma da Derria. Eles finalmente botaram a arma dos dois. E não voltava desde que eles foram lançados. Então, pra quem quiser essas duas armas aí é ok, tá? Não vou te julgar. Só que é o seguinte. A partir do momento que você escolhe um personagem... Quando você chegar pra tirar uns 5 estrelas... Normalmente você... Por exemplo. Imagina a gente rodando aqui pra Teori. Aí a gente perde os 50 e 50. Se a gente perder os 50 e 50, a gente pode tirar qualquer um desses personagens aqui, ó. Ó. Derria kekin. É... Kiki Jin. Pera, por que que não tem a... Ah não. É porque eu... Porque eu não tava lendo. São... Do outro lado aqui. Derria kekin. Muna. Kiki. Dilo. Kidin. Esses são os sete... Do standard quando você perde os 50 e 50. Naquele outro banner você tira um desses aqui. Certo? Nesse banner... Quando você perde os 50 e 50, você tira um dos outros 5 personagens. Então, por exemplo, se eu escolher a Klee aqui e eu perder os 50 e 50, eu posso tirar um Albedo. Tá. A mesma coisa, por exemplo, se eu escolher o Albedo e perder os 50 e 50, eu posso tirar uma Mona. E... Se eu ganhar os 50 e 50, obviamente eu ganho o personagem que eu escolhi. Só que tem o seguinte... Eu posso... Eu vou... Vou botar aqui a seleção, tá? Só pra... Da Mona. A gente não vai rodar nesse banner, mas... Eu acho. Ah, Mona seria interessante, mas... Que é a única personagem que a gente não tem tirando Albedo, né? Vou botar aqui, pronto. E aí assim que... Assim que você seleciona o personagem... É... Tem esse daqui que eles chamam de Ponta do Destino, que é... Muito parecido... Com o Ponto de Destino daqui do Banner de Armas. Só que a diferença é que o Banner de Armas vai até 2 e o Banner desse daqui vai só até 1. O Ponto de Destino ele funciona assim no Banner de Armas. Se você... Imagina que eu escolhi a arma da Tiori aqui. Se eu rodar... E tirar duas vezes a arma que não é da Tiori... Eu... Eu ganho os dois pontos e aí na próxima vez que eu for tirar uma arma 5 estrelas... Eu tiro a arma do Tiori. Isso é essencialmente a mesma coisa, só que... Tipo, ao invés de... É... Ser uma arma é um personagem, no caso. Se eu não perder... Se eu perder 150 para outro personagem, imediatamente está garantido a Mona para o próximo. Certo? Só que tem um detalhe... Esse ponto... Ele... Da próxima vez que eles fizerem um Banner assim... Esse ponto vai sumir. Então não adianta eu tacar os rolagens aqui... Perder os 50 e 50... E... Guardar para um próximo Banner, porque o ponto em si vai sumir. Ah... Por isso que é uma coisa que a galera estava falando... Hum... Esse Banner... Não vai valer muito a pena, a não ser que você queira muito personagem desse Banner... Ou que você... Tenha rolagem suficiente para garantir o personagem. Ou a arma, no caso. A arma falam que vale um pouquinho a mais a pena porque... É só um ponto de... Obrigado, Nave. É só um ponto de... De arma ao invés de 2, mas o Piri costuma ser igual de... Usar de 90, entre aspas... Do 75 até 80 para ver um personagem. Então é... Mas falam que... As rolagens daqui, por exemplo... Aqui... A gente está zerado, zerado. Se a gente fizesse... Sei lá... De 20 rolagens... Pelo menos esse numerozinho 20... Ficaria guardado para... Para uma próxima Banner, assim. Ah, mas isso fica guardado. Mas só para esse tipo de Banner. Tá. Se eu tacar 20 rolagens aqui... E tacar... 50 na... Na Teori... Não vai... Não vai vim... Sim, sim. O Piri. Sim, sim. O Piri. Sim, lógico. Tá. E... Eu super toparia em tentar a Mona, mano. Mas é que... O Banner veio muito... Tipo... Numa época ruim. Porque tem a Shiori... Aí depois... Precisa... Conseguir gemar para outra. Muita coisa, tipo... Aí fica complicado. Não sei. E outra coisa que eu queria comentar... Sobre os 4 estrelas desse Banner. Que é um detalhezinho que eles revelaram... Só recentemente aí. Os 4 estrelas... Eles colocaram só... Os 4 estrelas de Monsters. Ou seja... Mika, Sucrose, Noelle, Fish, Razor, Barbara... Rosaria, Diona, Bennett, Amber, Kai e Aliza. Amber, Kai e Aliza é interessante que está nesse Banner. Porque é uma nova forma de conseguir constelações deles. Porque eles são personagens difíceis de conseguir constelação. Não sei se você compre na lojinha ou... Você tem muita sorte nesse Banner. Mas é só um detalhezinho pra mostrar aí de... Que até os 4 estrelas eles limitaram nesse Banner pra ser só de Monsters. Então é isso que eu tinha pra falar. E... Outra coisa que eu achei sacanagem que eles fizeram é que a duração desse Banner... É só a mesma duração do outro Banner. Que podia isso pelo menos durar a atualização inteira. E eu acho que eles foram sacanas em fazer isso. Lógico, né? Eles é um pouco bem... Pra galera... Ficar desesperada e usar o cartão de crédito. Então é isso. Bora, senhor! Eu acho que a gente tá zerado de... É, achei em 1 foi tipo... Tá no... Tá no... Quase perto do 10. 3. Agora. Agora que... Acredite no... Da nossa sorte que dá certo. Pra gente qualquer constelação assim que... Que vier... A gente não tá na C6. A Dory dos 3 é que tá mais upada. Então... Tecnicamente pra ela seria melhor vir... Na Zelação, mas... Vamos ver. Ah, tu já vim logo... É, você acha que é assim fácil? Ah... E um Jin? O que eu fiquei feliz é de... Eu não ter perdido os 50-50 na minha conta. Eu tava tipo... Hum... É... Se eu perder os 50-50 eu vou precisar entrar nos... Nos coisinhos que eu guardo lá, né? Nas rolagens que eu guardo do outro... Outro coisinho que não é primogema. Minha primogema tá tipo zerada assim. Tá com... 200 de primogema. 30? 30? Fiquei sentado em relação a Mona, mas... Meu... Muito doado. É... Muitos personagens... Tudo legionais de uma vez. Hum... Mas seria engraçado rodar naquele banner e tirar o Albedo... 30? 30 por 150-50. Eu ia dar muita risada. Nossa... Eu ia surfar. Eu ia ter um surf... Eu ia sair das tanques. 40? 30? 30? Eu ia falar não, hein? Não quero. Calma isso aqui. Opa! Opa! Quase fechei o Genshin. O que rolou é que eu sou desorganizado. O que rolou é que eu sou desorganizado. Aqui. O Genshin tá pedindo arrego. É bom que eu tô precisando desses materiaizinhos aqui, mas dá mó merreca. Ahn... 50? Não sei. Vamo lá. Vamo lá. Aeee! Uma das piores armas do jogo. Eu paro... Tá pedindo por cima. 60. Agora... Ai meu Deus. Moro... Acho que a gente não tá perto de nenhum C6 aí, dos três. Aí, chegou. Chegou um personagem aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Daniel. Por que você não foi com 50 e 50? A gente não tá ficando com 200 pra isso. Vamos, vamos. Venha, sorte. Venha, sorte. Venha, sorte. Vem, meu Deus. Fiquei muito tempo do nosso lado. Boa, 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 boa. É isso aí. Escuta ela falando, porque agora eles botaram isso do personagem ficar falando por meia hora. Eu tenho a impressão que a gente... Deixa eu ver no site aqui. Tem a impressão que a gente perdeu as duas últimas. Também. Eu acho que da Shen Yun a gente perdeu, da nave eu não lembro. Não, a gente perdeu da Shen Yun. Só que a gente ganhou da Ayaka, tipo, muito cedo. A Ayaka veio de graça, assim. E aí a gente perdeu da Naive também, mas a Naive veio cedo. Aí a Furina a gente ganhou. Focome a gente perdeu, mas a gente perdeu hiper cedo também. Então foi... Foi de graça, praticamente. Ainda bem. Tá mantendo aí a 250-50. E é isso. Chega de rolagens nessa atualização. Segunda metade vai ser o... No vilete ele vai voltar com o Kazuha. E é o banner que a galera tá falando. Ah, vai ter só os... Os cara meta, blá blá blá. Mas a gente não vai rodar, provavelmente. Tamo passando bem sem eles. Vamos continuar passando bem. E quanto a gente ficou de gema? Uma 5 mil. Essa atualização não vai ter muita... Muita gema, assim. Porque não tem tanto conteúdo. Olha aí. Olha que tristeza isso. C4 aqui que... Adore. C2. Faz tanta diferença C2. Uma Kirara aleatória C1. Que bom, né? Porque eu tô upando a Kirara. No way. Fechei uma... A Yunjin. Agora sim, com... A C6 dela é boa. Porque aumenta a velocidade de ataque dos... Ataques normais. Então, ela melhora o dano da... Doi o Emiya em 12%. Praticamente. O Goro. É 3, olha só. Decentezinho. E a Chiori aqui. Eu gostei bastante da personalidade dela. Do design dela, olha. Charmosa. Eu vou ficar olhando as bonequinhas dela. É, gente. Mas olha isso. Eu até fiz um pouquinho de pre-farm disso. Que beleza, hein? É, pessoal. Eu até queria tentar a Mona. Mas a gente tá com pouca gema. Situação muito computada no Brasil. Depois eu upo mais ela. Eu já tenho... Eu já tinha... Farmado por pelo menos alguns boss aí dela. Que é esse daqui do... Dos dançarinos lá. Mas não falta tanto, assim. Uns 3 dias de forma eu termino. Isso aqui é fácil de pegar. Que é Inazuma. As flurge de sangue. Isso daqui que vai ser a tristeza. Que é horrível. Mas a gente upa ela. A arma pra free to play. Que o povo tava falando de usar. Era a arma, inclusive, do Albedo. Melhor arma pra ela. É a haste de sinabra aqui. Felizmente nós temos ela. E tenho qual certeza é. Diferente da outra arma que tá com a furina. Essa daqui eu peguei os refinamentos. Tudo tá bonitinho. Aumenta a defesa do personagem. E é isso. Depois eu upo a arma dela. Não combina muito estilosamente com ela. Mas... Mas é a melhor arma de... Pra quem não... Pra quem tiver. Pra quem não tiver eu ouvi dizer que... É... Qual arma? Por isso que eu preciso limpar o meu inventário. Tá cheio dessas armas aí. Fala do viajante não. Essa aqui. Prenúncio do alvorecer. Que falam que... Que é decente com ela. Tamanheira. É uma arma de três estrelas, mas... Mas serve caso você não tenha a outra. Essa daqui. Provavelmente se você for um jogador... Começou de... Sala. E na zona pra frente você não vai ter. Os artefatos a gente vê depois. É isso. Ó, eu tava... Tava upando a Layla. Ela tá... Em 81. Falta upar um pouquinho... Os artefatos dela. E o... Talento já tá ok. Sinceramente. Pro que a gente usa. Mas... Em breve... Teremos mais Layla no... Nas streams. É isso, né? Acabou o stream. Não tem mais nada pra mostrar. Acabou o stream. Terminou. Vamos pegar essa missão aqui. Missão da Teori pra fazer hoje. Capítulo de... Sisoria. Olha que... Olha que beleza aqui, ó. Antes você passava essa lista aqui de missões... Nessa... Nessa conta. Acabou já. É só isso que tem. Fiz a limpa. Tem mais algumas que eu não peguei ainda, mas... Tinha as umas que foi quase todas. Tirando uma de... Que é mais chatinha de pegar. E é. Falei demais. Bora... Vou só ouvir elas agora. Ah, deixa eu... Só ver como que tá as coisas. Ah, tinha mais umas... Hoje é aniversário da Jean. Parabéns, Jean. Ela entregou uma pizza pra nós. Ah, deixa eu ver como que tá as rolagens daqui. A gente tem... A gente tem pra uns 50-50. Só desses bagulhinhas. E mais 36. Tem umas... 100 rolagens. Será que a gente tem camô, né, Daniel? Eu acho que não devia. Ai, meu Deus. Não sei. Porque é uma pessoa que eu queria... Até, tipo... Eu sei que, mano... Se for esperar pra ela vir numa panela assim, Ameatório, vai... É, vai vir Kiki C5. Vai demorar 500 mil, mano. Ai, eu tudo sei. Ai, eu tudo sei. Mas a gente não tem pra garantido dela, então... Só tem pra uns 50-50. E aí, você iria deixar pra sorte de vir, sei lá, uma... Um Diluc C alguma coisa. Que eu não sei como que tá o Diluc. Tá, ou... Mas... É... Quanto da sua rolagens precisa ficar seu garantido? Depende do qual garantido, se eles estiveram falando. É... 150-600. Na... Teoria, é 180. Na prática, acaba sendo uma 160. Porque é difícil chegar na... No 80 do aluno. Já aconteceu, mas... É difícil chegar. A gente só tem quase 100 aqui, que tá pronto pra cá, mano. Ai, meu coração. E rolar nesse banner aí, não... Não vai ajudar... No banner da... Da Arlequino depois. Ah, mas... Ah, mas... Ah, é isso aí, eu não posso desistir, né? Eu espero que pouca gente rode nesse banner. Pra, tipo... Eles melhorarem esse banner depois. Porque, pelo menos, esse banner novo abre uma possibilidade, por exemplo, a... Eles botarem outros personagens que sejam mais interessantes pra gente no futuro, eu não sei. É difícil, porque não tem muito personagem mais tão interessante que a gente rodar de... A gente queria mesmo saber sobre a Semana de Moda de Fontaine. Ah, é isso aí. Por exemplo, eu vi uma galera que não tem o Tinário até hoje. E aí, estão rezando pra botarem o Tinário nesse banner um dia aí. E aí, eles vão pegar o Tinário nesse banner. Porque é melhor do que se deixar pra sorte. Mas até agora, pelo que eu ouvi dizer, não tem nenhuma novidade aí, sobre... Tinha uns rumores que, talvez, na próxima versão vai ter... Sei lá, com os personagens de Liyue. E aí, botaria um, sei lá, Ganyu lá. Aí, eu não sei o que mais. Não, não sei lá, Ganyu lá, Ganyu lá, Ganyu lá, Ganyu lá. Não sei lá, Ganyu, mas o irmão precisa ser legal. Não sei lá. Não sei lá, vou dizer que, eu sei lá até hoje o era mais bem, mas é que... Eu acho que... Não sei lá nosole, eu não sei lá, ninguém se apresentar a esse ponto de will. E aí, eu não sei lá. No início, não sei lá, se deixar pra ver. Então, não sei lá. Isso é um traditionário. A gente não tem o Tinário. O que você escolheu é que você escolheu o seu nome e escolheu o seu nome? Então, se não for com a Vina Mona, o que vem aqui que até você quer fazer? Eu preferia vir a Adiria. Adiria vira um personagem bom, com mais constelação. É verdade, o design já está decidido. Agora, o que está esperando é que a fonte não vai ser a fonte? Meu amigo que está com a D-Head C2 já. Ele rodou para ela no primeiro banner, uma vez que ele perdeu os 50 e 50, ela veio. Aí rodou para a Tio, ele perdeu os 50 e 50 de novo, ela veio. Entendi! Que tipo, o que você lembra o seu nome? Bem, é assim. Mas, se for com a Ponteina, é muito longe. Não sei lá, né? Não sei lá, não sei lá. Em um nome, eu não sei se o que eu vou pegar na frente do seu nome. Não sei se o que eu vou pegar. Não sei se você quiser. Então, eu tenho que usar a Fomaniia. Eu vou pedir para a Fomaniia. Eu vou pedir para você que eu sinto que o seu nome que eu possuo. Aleatoriamente, nas nossas rolagens hoje, também apareceu na historinha da Chiuri. Mas mesmo, que era uma batalha de Yu-Gi-Oh! Então, vamos lá! Temos um pouco mais tarde. Tem uns personagens aí que... Eles adicionaram nessa versão do CCG. Eu nem vi quem que é. Eu nem tô jogando uma CCG. Acho que era no village. Claro. Sei lá. Eu não sei... Eu ainda percebi que era um lugar de Hema. E por isso, o que você fez? Do que teve algo grande? E? Um... Um pouco de problemas. Suas caudas, olha lá, é fofinha que ela fica balançando as caudas quando tá nervosa. As caudas entregam ela. Eu acho que ela fica balançando. Se você colocar um pedaço, você vai esquecer de me esquecer. Se não, se você colocar um pedaço em um barco, você vai se desligar em um barco. É claro que é o barco do mar. E aí, você me derrubou? Kira, você não tinha maluco? Tudo bem, tudo bem. Eu, como eu vejo, era uma espécie de loucais. E aí, você me derrubou todos os policiales. Mas a próxima versão vai ser só a Orlequina. Não vai ter nenhum outro personagem. Quatro estrelas de novo. A gente tá vendo aí quando que vai vir a Cigi Winnie. Eu até esqueço dela de vez em quando. Mas segundo os rumores que falaram lá atrás, é tipo... A gente tá chegando perto do final das atualizações de Fontaine já. E aí, 4.6 é... Arlequina. E aí, 4.7 seria a Clorind com a Cigi Winnie. A Cigi Winnie provavelmente vai ser quatro estrelas. Mas vai saber o que se passa na cabeça desses doidos aí. E aí, 4.8 seria uma personagem nova que nem apareceu ainda. A gente nem sabe o design. Mas já citaram ela em alguns eventos. Que é a... A Emily. Que é uma moça de perfumes. Esses são os rumores aí. E aí, 4.7. Ah, vai ser Shiro. Ah, sim, espera. A Chiori, por exemplo, era uma personagem que a gente... E a galera já falava dela desde que Fontaine saiu, sabe? Por causa da loja dela que é famosa. A gente só não sabia como que ela era, mas... Mas era alguém que já existia. Pra quem lê as coisas. O Trollor de Genshin não lê, então não sabia, né? E aí, depois disso, já é Natlan. A gente já passou da... A gente tá mais perto do lançamento de Natlan do que a gente estava do lançamento de Fontaine. Se você for parar pra pensar. Tá na... começou a segunda metade já de... Metade final de Fontaine. Porque se especula que Fontaine vai até 4.8. A gente tá na 4.5. É impressionante que dessa vez os caras seguraram bem o Slick, né? Que esse designer de Genshin não se chama franquia. Que esse designer de Genshin não tinha se achar comigo. Que essa é a qual é a ideia que você ouvia foi uma extensão da FURI. Que esse designer de Genshin não tinha tanto franquia." Eu pensei que você ia falar outra coisa. Pensei, mas isso não falei. Ah tá, certo? Eu tinha que ganhar uma meia não que você ia falar. Eu já estou me preparando psicologicamente para arconte de fogo, você é um misto. Não sei do jeito que eu quero. Lamentável. Mas aí quando eu estiver chegando na 4.7, assim, já pode esperar uns leaks mais pesados de Natlan. Já tem uns doidos falando de leaks de Natlan, mas é só tipo, ah, vai ter uns bicho dinossauro lá no Natlan. Olha lá a hora, minha querida. Parece que ela está com uma flor na cabeça. Outra flor. Quando falam sobre hoje é noite, capítulo do Cisoria, ato 1. Resumindo para quem não prestou atenção. A Kirara foi fazer umas entregas para a Tiori de roupas e tal. Vai rolar a semana da moda lá, que é importante para a Tiori, para fazer as coisinhas. E aí atacaram a Kirara. A Kirara está bem, ela entregou as coisas bem. Mas aí a Tiori já ficou tipo, ah, já sei quem foi. E aí foi atrás tirar a satisfação. Ela amiga, inclusive, da Shiverose. Tá tudo indo bem? Ah, não, não tem problema. Por causa da Tiori, a Tiori também foi procurada por muitos outros. Mas, quando você está fazendo um patrulhão, você sempre recebeu alguém que não recebeu alguém que não recebeu. É um pouco, mas... Hehehehe! E aí você é aquele personagem do que eu não sei! Então, tem alguma coisa que você tenha? Hum, você pode me dar um pouco? A palavra eu que digo é você que é assim. Você quer dizer que eu estou falando? Você está chegando? Você não vai? Você precisa saber o que eu quero dizer. Você tem que me errar? Hummm, pensando em começar no Genshin agora, baixando, tem algumas dicas. Pra começo é só, tipo, vai fazendo as historinhas, lembra de gastar as resinas diárias, que é bom pra upar o nível de aventura, é bom pra upar os personagens. Se você se importar com personagens fortes e não com design de personagens, na segunda metade da atualização vai vir dois personagens que são fortes, que é o Kazuha e o Nuvilete. Se você não se importar aí, eu não sei. Vamos seguir a teoria. E agora tem bastante coisa pra fazer no Genshin, tem tipo, soldar por centas áreas pra explorar. Se por algum acaso você quiser rodar também ou na Tiori ou no Ito, saiba que você não vai conseguir ocupar eles até o máximo, porque Inazuma é bloqueado até que você complete a história de Liyue pra você liberar Inazuma. Tem que fazer um pouquinho do começo da história de Inazuma também. E é isso que eu tenho de cabeça, assim. Tem umas dicas também de tipo, ah, você não gastar com resina com artefato no começo, porque não vale a pena, mas... Provavelmente o jogador novo nem deve saber o que é artefato, mas é uma das coisas mais importantes do Genshin, né? Até mais ou menos o nível 20 é praticamente o tutorial que você tem que fazer, que é a história de monstros. O que você tem de gerar? O abismo é uma coisa que se preocupada depois quando tiver na conta nível, seja, 45 ou 50. Ao mesmo que você já pode ir pensando Os personagens, mas Mas é os que eu falei, né Que são, tipo O Kazuha é um Um dos melhores suportes do jogo A dúvida é, tipo O melhor da PS do jogo Que vai ser na segunda metade da atualização Inclusive daria pra juntar As primogemas aí, até lá Para os dois Para um dos dois, pelo menos O personagem que eu gosto bastante Fazer o abismo é a Narida Mas ela acabou de ter banner, então Não vai ter tão cedo o outro banner dela Bem provável que só tem a banner dela No ano que vem Aí pra Ter os quatro estrelas que são fortes Que é O triozinho da Da pesada Que é O Bennett O quarteto da pesada O Bennett, a Xiangling O Xingqiu E a Fischl Eles são quatro personagens muito bons De upar Quatro estrelas E aí Voltando aqui pra missão da teoria Ela senta na porrada No cara O que é que ele não sabe? Tá com ele pra fora Da casa dele Arlequino chega daqui a 6 semanas Tem a data aqui Caraca, eu fui clicar no alt-tab Matei meu mestre Ah, da semana do dia 22 de abril O que seria? Ela sairia do dia 23 para o 24 de abril Um, não, não é isso Eu vou dizer que é barato comprar as continhas. E tem uma galera que fica fazendo um monte de conta para vender com os personagens X aí, mas eu não sei como é confiável, eu nunca... Que força incrível! Muito obrigado. Não é que eu me agradeço. Mas eu não sei como é confiável, mas eu não sei como é confiável, eu não recomendaria. Só porque eu não conheço. Mas eu não sei como é confiável. É uma coisa que você talvez precisa saber também é questão de banner que... Se você ficar tacando rolagem num banner, mais ou menos em média assim, na rolagem 75 até 80 que você costuma vir um personagem 5, 6... Mas pode vir antes, nessa conta aqui que é cagada veio antes várias vezes, mas... Não, pior que eu... Eu devia abrir um Discord do... Do canal. Ah... Eu precisaria arrumar. Eu ia postar publicamente o que a gente tem aqui. É uma boa. É porque eu tô falando no Discord assim. Eu costumo avisar pelo... Eu costumo avisar pelo... Pelo Twitter. Pelo Twitter. Mas às vezes, por exemplo, eu avisei hoje em cima da hora, então... É. Mas acho que eu podia abrir um Discord aí. Abrir o nosso Discord pro público, sabe? Obviamente ele não ia poder entrar no nosso canal. Mas aí é só arrumar. Ah... Entrar e ser banhido. É... É. Não. Dado é entrar, postar... Postar as besteira 18+, e ser banhido. É isso aí. Já estou voltando. Uhhh, que... Nunca não. Não, não. Não. N... Muito bem, não... Não, não. Não é nenhum? Eu vou mostrar, eu mostro assim que eu vou terminar. A gente essencialmente nessa, tem duas contas, né? Que é essa conta que eu falo, que é sempre a conta do canal e a minha conta pessoal. E elas são um personagem assim, sinceramente, hoje em dia não tem mais tanta diferença, porque acaba sendo bem parecido aos gostos pra rolagem. Mas nas duas contas a gente tem todos os personagens 4 estrelas, a gente tem todos os personagens mulheres, todas as crianças. E aí dos caras que a gente não tem, tem poucos. Nessa conta tem o, tem o Zon Lee, tem o, o Child. Na minha conta eu tenho o Zon Lee e o Venti ao invés do Child. E eu tenho a Mona. Ah não, a gente não tem a Mona nessa conta, mas eu tenho na minha. A gente vai ter agora. Vai pro Banner, Daniel. Não, a gente não tem o Shell, nenhuma das duas. O Shell, a galera, tá falando bem dele aí, depois que... Ele ficou bem mais forte com a Xiong, que saiu na última atualização. Inclusive eu vi um time engraçado aqui. Do Shell, que estavam, que o apelido do time é tipo, FFXX. Que seria equivalente a... Se eu for parar pra pensar FF, eu penso logo de cara a Final Fantasy. Então seria Final Fantasy 20 o nome do time. Porque é... Primeiro F de Faruzan, segundo de Furino, o X de Xiao e o outro X de Xiangyun. E é um time super bom pra ele. Ah é, é bem provável que a Furina volte na próxima atualização. Também, né? Junto com a... Farlequina. Mas os Lakers doidos da vida não falaram nada ainda de personagem. Doisem. E aí Obrigado por assistir O nome da loja da Chiori é Chiori-ya, se você reparar, um monte de loja japonesa tem esse ya no final, já parou pra ver? O Suki-ya? E esse ya ele significa essencialmente loja só, não é nada, é tipo Chiori-ya então seria literalmente loja da Chiori. Ah, não entendi então o que você quis dizer. É... Ah, tá, tá. Nossa, você já jogava... Se não é tão inicente assim. Mas as mesmas coisas que eu falei ainda valem, que o caso é... A gente pode ficar com as roupas? A gente vai ganhar roupas? Ou... A Furina se ela voltar na 4.6 The Forge também? Tá na vida, mas ela não vai voltar tão cedo. A Arlequina a gente tá esperando pra ver como que vai ser os números dela. Quer dizer, já soltaram né, mas... Mas tem uns balanceamento aí da vida, então não sabe se lá... O que que vai ter? Beleza, a... Essas roupinhas da... Da Kirara foi a Chiori que fez. Então... Ela meio que serve de propaganda da... Das roupas da Chiori, porque ela vai entregar com essas roupas aí. Então todo mundo vem ali e fica tipo... Oh, as roupas... Que roupas bonitas! Twitter é... É... Capinaba. Deixa eu... Coisar. Enquanto eu mudo de... Não, mentira, errei. Ei, Daniel... Hein, mano? É assim. Aí não dá, hein? Tem um underline, viu? Não apareceu... Underline entre... Coisas... Mas se pesquisar assim, já acho. Ó, só pra passar rapidinho os personagens... A gente tem tudo isso aqui de 5 estrelas. A gente acabou de pegar a Chiori, então a gente tá ocupando ela. Isso. Vamos esperar até a próxima manhã pra continuar a missão da Chiori? Vamos esperar aqui, né? Até amanhã... A Ganyu é legal, eu gosto bastante dela também, só que ela caiu um pouco de uso. Que soltaram os personagens mais fortes, e aí contra a chefe ela não é tão... Tão boa, porque a chefe não congela... Tem um Ganyu de Melt, mas... Mas é ok. Eu não gosto tanto da Ganyu de Melt. Ela ainda é bem decente, viu? É que é difícil, às vezes, quando eles botam uns chefes... No abismo, que você não vai conseguir dar muito dano. Mas eu consegui fazer uns... 36 estrelas... Ano passado com ela, com o Venti. E aí, eu vim aqui! Ah, é bem rápido. Ainda antes de comer... O quê? A Kirara já foi embora? Sim. Eu já fui embora com a Toku Juntai. Não tem problema. Tudo bem, né? A Toku Juntai também foi incrível, né? A... Eles mandaram... Eles escoltaram a... A Kirara de volta. A nave aí toda estilosa. Só por causa de um... De medo da segurança dela que ela foi atacada. E ele disse que... Porque a Karara de volta, he pediu até a casa da segurança. E ela foi garantir o dinheiro. E ela disse que não. Não tem problema... Porque não tem nada, não tem nada. Ele disse que não era de createdes. Ele disse que... Ele disse que... Mas eles falaram que... Eu acho que ele era diferente de uma casa. De uma casa de uma calonha queorshipou... Por isso que ele é um fonteiro. E como ele disse que... Não tem nada. Então, ele disse que... Ele disse que era um pequeno. Perché eu ganhei desete, Tem ela, ela também é amiga da nave, ela fez a sopa da nave. Nos trailers eles botavam a teoria sempre com a nave pra fazer um duo de gel aí, apesar dela não ser tão melhor assim que é o medo pra nave. A gente vai servir de modelo hein, olha só. Vai ganhar uma roupa nova? Assim espero. Tá? Aí aqui tem um... É um minigamezinho de você botar as roupas certas no garçal. Aqui é o... Transformar o feminino. Aqui o masculino. E aqui os kimonos. Um... 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 Então, eu não tenho que pagar por causa de uma situação de casa, ou eu não tenho que pagar por causa de um negócio de um negócio, ou eu não tenho que pagar por causa de um negócio de um negócio. Eu não tenho que falar com ela, então eu não tenho que falar com isso. É muito triste, mas eu não acho que você pode fazer a faculdade de fazer a faculdade de fazer a faculdade. É assim. Vamos, vamos lá. Você está com o Siori? O que é isso? Eu quero comprar essa faculdade. O que é isso? Não, não. Como é isso? Se você não se vê, você não se vê. Onde você não se vê? A roupa é短a? Ou a cor é fria? Então, eu vou fazer a faculdade, mas... É assim. Se você não se vê, você não se vê. Se você não se vê, você não se vê. Preparou duas pessoas, pedindo o reembolso dos vestidos. Para o terceiro. O que é isso? O que é isso? É que é isso? Ou é que a fonteiro está em água? Se você não se vestir, você pode sair de fora de fora, não é? A mesma hora, o que é isso? 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 Vocês não sabem? O que é isso? Eu tinha escrito na minha história E a minha história O que é isso? Vamos explicar isso. Essa história, qual é a história? A minha história Eu estou dizendo, que não tem problema com os recursos. Eu não acredito que nem a coisa com essa história. Então, eu acredito que não se vestir, eu não acredito que você pode sair de fora, porque eu acredito que você não vai sair de fora. Eu acho que é isso. O que é isso? É, o que é isso? 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 Ah, esses rumores. Eu fico meio irritada com isso que estão fazendo com elas, que tipo, nossa, é esse tipo de coisa que eu não gosto de, que ia acontecer porque eu fico bem irritada. Eu fico bem irritada com seus filhos. Sim, eu estava te ensinando isso. Então, o que você enviou o modelo aqui? Provavelmente, isso também... Você está me enviando isso? Você ainda está te ensinando isso? Não, eu já voltou. Acesse o que é um vestido de roupa e um braço, né? Vamos com você. Então é, vamos. Rolou uma difamaçãozinha aí. E aí teve gente devolvendo, pedindo reembolso. Teve o fornecedor de acessório cortou. Isso tudo logo antes da semana de moda. Então a gente vai lá atrás do fornecedor, tirar a satisfação. Tirar a satisfação, encher a cara dele de burlar. Será? Rapaz, irmão. Tipo, a gente vai só conversar mesmo, né? Ah, ó. A mão já... Já viu ela batendo no outro cara. Ficou tipo, hum... Será? Vamos conversar com a minha mão. Ficou tipo, hum... 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 E tem um relato de algumas historinhas, tem umas coisas que é fake news aí, que é tipo, ah, só tem os criminosos que compram lá, e aí tem outros que é tipo, que inclusive liga com o trailer dela, que é um cara que fala, que no trailer tinha um cara que tinha pedido pra ser atendido na frente da outra moça, que ele valia mais do que a outra moça, e aí ela fica, não, você, cada um a sua vez, aí ela expulsou ele, e aí tem esse cara aí que, do trailer, eu gostei como eles linkaram os dois. E aí tem um relato dele, ah, ela me tratou assim, oh, e aí tem coisa da foto de ontem, e aí tá, ah, meu Deus, tem lugar pra criminoso lá. Mas o Terasist é de Yoshiori primeiro, ele até contratou uns capangas pra atacar a entregadora dela. Ah, meu Deus. 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 E aí, meu Deus. Ah, 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 meu Deus. Se você me enviará-lo, você vai me enviar! É claro! Você não sabe que você não é uma pessoa que me enviará-lo! A minha foto, Verite-kun, foi a Tiori que me enviará-lo! É claro que a Tiori não era igual a vocês? Eu disse que era igual a Elófe, mas... O que? Eu estava até antes, mas eu fui até lá. Eu acho que eu fui até lá. Vamos lá! Eu vou fazer uma tese da Chiori antes que ela vá bater em alguém aí de novo. Por favor, né? Eu não sei o que você está fazendo, mas... Eu tenho que comprar uma tese com a Chiori. Eu tenho que comprar uma tese com a tese com uma tese com uma tese. Tipo, puxa! O povo está fofocando na rua. Eu acho que a gente estava brasileira era uma pessoa que foi diabos. Ah, eu a vi. A gente se vê algumas coisas que falaram. Por que vocês confiam tanto? A CIDADE NO BRASIL O Paimon vai matar ele, o Paimon, escute seus desejos malignos. Se é assim, o Paimon vai ser um pouco livre. Fica isso. Isso só não é o que eu entendo. É verdade. Por favor, vamos voltar para o Paimon. Erofe, está tudo bem? O que é isso? Aqui é o Lachishya. Eu já estava com a Chiori. Ah, eu estava com a chiora da peste de um vestido de um vestido de um vestido. Não, eu estava com a chiora da peste de um vestido. É verdade. Eu estava com a chiora da peste de um vestido. É verdade. Eu estava com a chiora da peste de um vestido. Eu acho que essa moça também aparece no trailerzinho da Chiori. Eu acho que é ela que a Chiori está, tipo, fazendo o vestido. Eu estava com só e eu. Eu estava com o Drachishya, onde tinha que pedir a chiora da peste de um vestido de um vestido de um vestido. Eu estava com a chiora da peste de um vestido de um vestido de um vestido de um vestido de um vestido. Mas alguma coisa aconteceu? E aí 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 E aí